Abertura O pau de fita, elas vêm da Europa E elas eram as danças em regozijo ao início da primavera As festas de maio Na Alemanha principalmente, quando se vai fazer um casamento Na festa do casamento, na árvore da frente da casa Eles colocam as fitas e dançam a dança das fitas Então, é a árvore de maio, é o início da primavera Que veio com os colonizadores e se aconturou aqui no Brasil Por isso nós chamamos de pau de fitas, tá? Música Abertura 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 Abertura